Olá amigo do canal, sou Gustavo Silveira, hoje eu estou demonstrando aqui nesse vídeo uma possível solução da oscilação da marcha lenta do meu Gol AP 1.6. O que que acontece? Eu encontrei um vídeo falando sobre vela, e veja bem, essa é a vela que saiu do carro, é uma NGK BPR5EYD. Você chega na Autopeça e pede para o vendedor te dar uma vela para o motor AP 1.6, ele não quer saber se seu carro é injetado, se seu carro é álcool, gasolina, seu carro precisa de uma vela preparada, ele te dá a vela que está na caixa AP 1.6, só que essa aqui é de um eletrodo. E no vídeo que eu acabei vendo, que não é vergonha nenhuma falar que eu vi um vídeo, o mecânico falou que a vela para comprar esse meu carro acima de 97, esse carro é um 99, essa aqui ó, de três eletrodo para AP 1.6. A numeração dela é BUR5ETB. O que que acontece? Ela é três eletrodo. Aqui tá a caixa dela. Então essa dá uma diferença grande. O que que acontece? No próprio vídeo do rapaz, mostrou que o carro dele tinha oscilação da marcha lenta, que ficava oscilando direto e não tinha força. ele diagnosticou a vela pelo site da NGK e constatou que a vela tava inadequada para aquele tipo de motor. E no site que eu abaixei o manual de cada vela, manual, as especificações de cada numeração, consta três vários tipos de vela dessa aqui. Essa aqui é uma NGK para gasolina EGNV, que é o que meu carro é. Tem para álcool EGNV, tem só para gasolina e tem só para álcool. Então gradativamente existe vários tipos de vela para motor AP 1.6 de 97 em diante. lembrando 98, 99, 2000 funciona nessa vela de três eletrodo. Já essa vela aqui é praticamente tipo AP 1.6 abaixo de 96. Praticamente de um bico só injetor ou de carburado. O problema de tudo foi o que eu falei aqui no vídeo. O vendedor, ele só chega e lê do lado da caixa o modelo dos carros apresentados. Até aqui é um AP 1.6, mas não quer saber o ano, não quer saber, não se importa. Então eu tô torcendo para que o problema de oscilação na marcha lenta desse carro na gasolina se resolva. Mas se a queima também não foi bem feita, um excesso de combustível mistura rica, pode ter danificado sem querer a sonda lâmina. Mas isso é passo a passo. Tipo, vamos fazer a vela, ver se melhorou. Melhorou, situação da queima já corresponde. Então estamos aí, vamos daqui a pouco fazer o teste do ligamento do carro para ver se ele vai parar de ficar oscilando lá no quanto a juros dele. É, meu canal. O carro estabilizou na gasolina. Não acontecia isso, ele ficava oscilando. E ajudou e quis mais ou menos ali e caía para a 5. Não estabilizava de jeito nenhum. Só trocou a vela. A gente vai depois dar uma verificada ou limpeza da sonda lâmbida e verificar se tem que trocar ela, porque pode ter trabalhado de maneira errada. Mas, ó, estabilizou. Não tá mais aquele jeito que ele fazia, entendeu? Então, tipo, vela adequada, vela errada, acontece isso. Então, praticamente, carro MI, AP, 1.6, 1.8, 2.0, acima de 97, é vela 3 eletroca. Inclusive, a vela, o meu som tava dando barulho de resistência de som, assim, fazendo um chiado. Depois eu vou dar uma verificada pra ver se tá tendo um tal do chiado. E essa vela é resistiva, tem que cortar o barulho também. Pode ser que tenha solucionado com a troca de vela dois problemas que esse carro apresentava. Mas, tá aí. Troca de vela, 3 eletroda, 1 AP, 1.6. Quem gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos das redes sociais e dá uma força lá. Vamos fazer o canal superar as metas do YouTube. Valeu! Fua! E aí